Oferecimento O prato hoje é muqueca de cação, muqueca baiana, que é super simples de fazer, você só precisa escolher o peixe e aí acrescentar pimentão, tomate, muita pimenta, azeite dendê, óleo de coco e essas pimentas maravilhosas aqui da tijão. Já tenho tudo aqui preparado, cortado, fatiado, vamos montar a nossa muqueca. Nós vamos começar com um pouquinho de óleo de coco tijão no fundo da panela, só um pouquinho porque depois a gente vai usar o dendê. Agora nós vamos acrescentar uma colher de puro alho da tijão, vou colocar também uma pimenta malagueta, porque ela é bastante ardida, então vou colocar só para saborizar o óleo e vou tirar depois. Agora que o óleo já está saborizado, a gente vai começar a montar, eu falei que ia tirar, mas não vou tirar não, vou deixar aí, viu? A gente vai começar a montar a nossa muqueca. Agora eu vou temperar, é muito importante você ir temperando em todas as fases. Vou temperar com sal e tempero baiano. Já tenho aqui tudo misturado, sal e tempero baiano. Nessa hora aqui a gente vai colocar os pedaços de cação. Eu cortei, eu tenho aqui 400 gramas de cação. Vamos temperar o cação, caçãozinho temperado. Vamos fazer mais uma camada com os nossos legumes. Agora nós vamos acrescentar o leite de coco. Esse meu leite de coco aqui é caseiro. Você pode comprar o leite de coco pronto em garrafinha, ou se você quiser aprender a fazer, vai até o meu Instagram, arroba malvisita. Lá nos destaques tem um leite de coco. Como fazer? Uma das coisas mais importantes depois do leite de coco é o azeite dendê. Muqueca. Sem leite de coco e sem azeite dendê não é muqueca, é peixada. E agora vamos deixar cozinhar por aproximadamente 10 a 12 minutos. Gente, eu vou acrescentar um pouquinho dessa pimenta dedo de moça gourmet da tijão, que ela é super saborosa e ela não é ardida, tá? Gente, depois de 15 minutos, o peixe já cozido, a gente coloca uma mão cheia de coentro para finalizar. Muqueca. Rapidinho, então, nós finalizamos a nossa receita moqueca de cação. Super fácil, usando aí os temperos e as pimentas tijão que você encontra nos melhores supermercados aqui da nossa região. E lembrando a você que a tijão não é só pimenta, não. Tem vários molhos, ketchup, maionese, molho barbecue, tem champignon. São muitos e muitos temperos e detalhes da sua cozinha que você encontra da tijão, uma marca com uma qualidade sensacional. Lembrando a você que todas as receitas que fazemos aqui no nosso programa estão lá no nosso canal do YouTube, com os detalhes, os ingredientes, a pesagem, lá no arroba Malu Visita. E também, gente, temos várias receitas que estão só lá no Instagram. Arroba Malu Visita, eu espero você lá. E por favor, deixe um comentário para mim, me fale de que cidade que você é. Quero muito escutar de você, tá bom? Oferecimento Tchau, tchau. 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 Obrigado.